Fala ligados no vídeo de hoje, vulcões e suas erupções devastadoras. De uma erupção vulcânica centenas de vezes mais forte que a bomba atômica de Hiroshima, para as mais catastróficas e devastadoras erupções vulcânicas do século XX. Aqui estão cinco das mais devastadoras erupções vulcânicas que foram registradas por câmeras. A República da Indonésia é um país localizado entre a Oceania e o Sudeste Asiático. É uma região única no mundo com 17.508 ilhas. Entre seu imenso território está o arquipélago de Krakatoa, um grupo de vulcões de grande interesse para os geólogos. Uma das principais ilhas deste arquipélago é Krakatoa, um nome também usado para se referir ao vulcão Anak Krakatoa. Entre 24 e 26 de outubro de 2018, imagens impressionantes mostram este vulcão em erupção dia e noite. Cada uma dessas erupções mostra uma imagem única da ilha, e a ferocidade destes espetáculos da natureza. Em uma dessas cenas, um fluxo de lava emana do vulcão, enquanto que parece ser relâmpagos vulcânicos ocorrem no centro da erupção. Inscreva-se no canal. Esses vídeos foram gravados apenas alguns meses antes de uma erupção muito maior, que gerou um tsunami mortal, atingindo as costas de Java e Sumatra. Segundo os cientistas, percebeu-se que o setor sudoeste do vulcão, incluindo seu cume, entrou em colapso durante a erupção, reduzindo sua altura acima do nível do mar de 338 metros para apenas 109 metros. Este evento entrou para os livros de história, sendo nomeado o segundo evento vulcânico mais mortal do século XXI. Nas profundezas da península de Kanchatka, na Rússia, está localizado o vulcão Karinsky. É o vulcão mais ativo da península com erupções quase contínuas, ocorrendo desde 1996. As cinzas deste vulcão podem ser um problema sério até para os mais experientes aviadores, sendo um desafio se aproximar para a realização das gravações. Em 27 de julho de 2018, imagens aéreas deslumbrantes surgiram do vulcão Karinsky, depois que um guia turístico local decidiu filmar esta erupção durante um passeio de helicóptero. Em seu caminho para o Vale dos Gêiseres, o vídeo começa com uma pequena quantidade de fumaça rolando suavemente pela lateral do vulcão e em questão de segundos, grossas nuvens de cinzas começam a subir ao céu. O piloto do helicóptero descreveu isso como uma erupção vulcânica caracterizadas por uma nuvem densa de gás, cheio de cinzas explodindo da cratera e subindo bem acima do pico. Esta erupção, como qualquer outra, acabou desencadeando um aviso de cinzas vulcânicas em toda a região para alertar outros pilotos do perigo. Felizmente não houve feridos. Localizado no planalto ocidental da Guatemala está o vulcão Santiagoito. É uma região muito visitada por turistas e montanhistas locais, que não resistem em admirar a hostil beleza que envolve este mítico vulcão. Mesmo sem chegar muito perto do vulcão, isso já coloca suas vidas em perigo. Em 1º de julho de 2016, o vulcão explodiu enquanto um grupo de familiares e amigos estavam a caminho de um mirante, que tem vista para o vulcão. De repente aconteceu uma grande erupção, que provocou uma enorme coluna de fumaça que explodiu no céu, levando a todos os presentes a fotografarem e filmarem o evento. Apesar da sua beleza, Santiago é considerado um dos mais perigosos vulcões na Guatemala devido às suas frequentes erupções, que colocam a região e moradores em risco. Infelizmente, muitas pessoas vivem perto de um vulcão, e o fazem porque não tem outra escolha, o que torna o entorno deste vulcão uma área extremamente perigosa. Dentro do continente da Oceania, encontra-se o Reino de Tonga, um país formado pela união de mais de 170 ilhas. É uma região onde a vida está sempre em perigo devido à presença de seis vulcões terrenos ativos, bem como quatro vulcões submarinos. Um desses vulcões debaixo d'água é o Runga Tonga Runga Rapai, localizado a cerca de 30 quilômetros ao sul-sudeste de Fonafuou, também conhecido como Ilha Falcão. Em 20 de dezembro de 2021, este vulcão começou a entrar em erupção, e cerca de três semanas depois, atingiu um clímax poderoso em 15 de janeiro de 2022. As imagens de satélite de 2022 capturaram o exato momento, em que o vulcão entrou em erupção com impressionante ferocidade, sendo visto do espaço. No dia anterior, o vulcão mostrou crescentes sinais de atividade, e os funcionários do Serviço Geológico do Governo de Tonga filmaram o evento em primeira mão. A erupção que se seguiu no dia 15 de janeiro foi tão grande, que não só choveu cinzas na ilha principal de Tongatapu, mas foi o suficiente para bloquear o sol em muitas áreas da região. Como resultado de ambas as erupções, um terremoto de magnitude 5,8 e um tsunami também atingiram a principal ilha do país. De acordo com especialistas, a erupção do vulcão Hungatanga liberou centenas de vezes a energia equivalente à explosão nuclear em Hiroshima, no Japão. Bônus! Localizado ao norte de Sogar, no sul da Islândia, fica o vulcão em Janjala Joku, um dos mais incríveis do mundo. É um vulcão subglacial formado há 780 mil anos atrás, e é considerado um dos vulcões mais ativos da Islândia. Em abril de 2010, o vulcão explodiu, o que desde então se tornou um evento histórico devido ao volume de cinzas produzidas, que acabou viajando por várias regiões como o Reino Unido, Escandinávia e partes do norte da Europa. As cinzas vulcânicas também forçaram o cancelamento de centenas, se não milhares de voos comerciais em um período de seis dias, afetando aproximadamente 10 milhões de viajantes. O impressionante vídeo em close. A op foi filmada por helicóptero, mostrando como a erupção se desenrolou em tempo real. A erupção durou muitos meses, com períodos de diminuição e aumento da atividade. Em outubro de 2010, cientistas finalmente anunciaram que as atividades geotérmicas tinham acabado, mas que provavelmente entraria em erupção novamente. Um vulcão subglacial é fenômeno natural em comum mais comumente observado na Islândia e na Antártida. De acordo com especialistas, o calor da lava desses vulcões faz com que o gelo sobrejacente derreta, permitindo que a água resfrie rapidamente a lava, resultando em um fenômeno muito semelhante ao que podemos observar em vulcões submarinos. Hoje em dia, há poucas erupções tão espetaculares e catastróficas como aquela que aconteceu há algumas décadas no Monte Santa Helena. A partir de 27 de março de 1980, múltiplas explosões vulcânicas começaram nesta montanha, mas não preocuparam os especialistas. Em 18 de maio daquele ano, começou a mais significativa erupção vulcânica nos Estados Unidos, desde 1915. A erupção começou por volta das 8 horas e 30 minutos em uma calma manhã de domingo. Foi causado por um terremoto que fez toda a face norte do vulcão deslizar para longe, permitindo que a rocha fundida e pressurizada de gás e vapor explodisse violentamente. A coluna de erupção rapidamente subiu para uma altura de 24 quilômetros. Foram confirmadas a queda de cinzas em 11 estados dos Estados Unidos, bem como em várias províncias canadenses. Os deslizamentos de terra vulcânicos produzidos pelo derretimento de geleiras inteiras. Viajou a quase 80 quilômetros por hora e centenas de quilômetros quadrados de terra foram destruídos. Alguns fatos interessantes. O deslizamento de terra foi o maior de todos os tempos filmado. O deslizamento de terra caiu em um lago criando uma das maiores ondas de tsunami registrada na história, com 24 megatons de energia térmica. Que por comparação é 1.600 vezes o tamanho da bomba atômica que caiu em Hiroshima no Japão. Foi um verdadeiro evento catastrófico e que impactou para sempre a região. 57 pessoas perderam a vida naquele dia e os danos foram estimados em 1 bilhão de dólares, o equivalente a 3,5 bilhões nos dias atuais. E aí ligado! Você acredita que a futura explosão de um super vulcão poderá interferir na sua vida? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes pra você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição.